A técnica para grafação é usada porque o Monographs é um software, ele precisa de uma base lógica para poder orientar. E aqui, quando você vai criar um novo capítulo, nesse botãozinho verde, aí você escolhe o capítulo, né? Aí você pode escolher o modelo, modelo básico. Quais são os blocos? Vai clicar em ver explicação, e aqui ele tem uma explicação, e ele tem os blocos. Nem sempre fica tão explicado quanto lá, mas dá para você ter uma visão geral dos blocos. Tópico, citação, argumento, cita, é sempre assim, tá, gente? Você vai abrir o tópico e vai encerrar. Aqui no meio você vai ter vários AS, tá? AS, que é argumento e sustentação, argumento e sustentação. No caso, esse é um argumento, esse é uma sustentação, esse é um argumento, esse é outro argumento, sustentação. Às vezes tem dois argumentos, se necessitar de argumento, o Monographs vai ver. O Monographs vai blindar aqui para que você sempre tenha um argumento de conformidade e não deixe nada em aberto, né? É uma das garantias dele, né? Aí você quer ver outro, você clica aqui, ver explicação, vai acontecer o mesmo, tá? Tá vendo que aqui você vê no geral, né? Lá você vê melhor, nos bloquinhos lá. Ah, quero ver dos resultados. Você clica aqui, análise dos resultados, o que eu vou fazer? Aí aqui ele fala mais ou menos. Metodologia, né? A completa, modelo e tal. Se vai clicar, o que eu vou precisar? Conceito de pesquisa, natureza da pesquisa, conceito de classificação, comitê de ética, coletas. Aqui você tem mais ou menos o que você necessita para fazer uma metodologia completa. E aqui dentro de cada um desses tem uma orientação, lá no Monographs, né? Aqui, por exemplo, o modelo de revisão de literatura, modelo de metodologia. Você clica e aqui ele vai ter conceito de pesquisa, natureza da pesquisa, conceituar, classificar, falar da forma de abordagem, quais são os procedimentos, estratégias de palavra-chave, já que você está fazendo a revisão de literatura, né? E aqui é uma metodologia de revisão de literatura. Critérios de inclusão e exclusão, comitê de ética, caracterização da amostra, tudo isso que dentro tem as orientações. Elementos do projeto, introdução também, deixa eu ver outro aqui. Tem aqui, ó, revisão de literatura sistemática, narrativa, integrativa, relato de experiência, visita técnica. Como é que é uma visita técnica? Vamos ver. Aqui tem uma explicação e aqui, ó, vai caracterizar a área de visita, fotos dos objetos de estudo, conceito dos objetos, vantagem e as observações. É um capítulo expositivo, né? Então, o relato de experiência. Vai introduzir o relato, vai fazer um reforço do marco teórico, vai abrir a local e a popularização do relato, vai relatar a primeira sessão, vai relatar as próximas sessões, vai dizer a metodologia que você empregou, vai para a etapa final do relato, classificar os resultados e apresentar. No final das contas, todo tipo de capítulo que tenha essa apresentação de resultados, etc., vai fazer esse processo de classificação e apresentação, tá? Básico. Então, nós temos vários aqui, discussão, né? Vamos ver. Discussão. Então, aí você pode ver direitinho os bloquinhos aí que você queira, né? Que você quer ver. A pergunta que você fez é, como eu vejo o que tem dentro de cada bloquinho. Lembrando, esse, o monografo segue o método do TC100Blocks. Então, tem tudo no e-book TC100Blocks. Aqui dentro, você vê basicamente o que o TC100Blocks tem. Esse texto aqui está no TC100Blocks. O monografo é o assistente do método do TC100Blocks e da técnica de paragrafação TSAC. A técnica de paragrafação, ela é usada porque o monografo é um software, né? Ele precisa de uma base lógica para poder orientar. E aqui, ó, essa base lógica, ela tem uma base bem explicada aqui, ó. Logo no começo. Aqui, ó. Aqui é feita uma paragrafação. A paragrafação aqui é abertura de tópico, né? É conformidade, argumento e conclusão, tá? Então, ó. Abertura de tópico, conformidade, argumento, conclusão. Isso tanto para expositivo quanto para argumentativo. Expositivo tem outras coisas para fazer. Esse aqui é um método, um método indutivo, onde você parte de uma, de algo conhecido e vai para... Ah, não. Esse aqui é o dedutivo. É dedutivo. Dedutivo porque quando o tópico frasal está no início, é dedutivo. Quando o tópico frasal está no final, geralmente é indutivo. Mas, enfim. Eu também tenho isso aqui ensinando no outro curso que eu tenho. Tenho de redação em blocos para concurso. Eu vou até deixar o link aqui abaixo, quem quiser conhecer. Lá eu ensino mais sobre esse tipo de texto, de escrita, dissertativo. Expositivo e argumentativo. Tanto para concurso, para qualquer coisa na sua vida, né? Porque eu ensino lá, o que eu ensino, é a redação para raciocínio, tá? Raciocínio. A redação é feita como... É como uma ferramenta de raciocínio. Para você chegar a um raciocínio, né? Tá bom? Então é isso. Espero que tente ajudar. Até lá e bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho